Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou testando aqui com vocês o Need for Speed Payback, tá? No caso eu vou testar aqui com a GTX 760 Deixa eu mostrar as configurações pra vocês Já fiz os testes com a 1070, tá? Só falta fazer o teste em 2.5K aí pra vocês, certo? Bom, aqui a configuraçãozinha que eu estou utilizando na 760, primeiramente, é a qualidade alta em Full HD, tá? É bom que esse Need for Speed não precisa ficar reiniciando o jogo nem nada Dá pra trocar as configurações aqui pelo próprio jogo mesmo, tá? Então fica tranquilamente, tá galera? Bom, aqui no alto, vamos dar uma jogadinha aqui com vocês Vamos usar o Turbo aqui, o negócio tá feio aqui, hein, guys? Ó, mas a gente tá conseguindo 30 frames aqui, cara Eu vi que tem umas partes que dão uma quedinha Mas no alto, ó, você viu que caiu pra 27, 28, mas Até que tava segurando bem, né, cara? Não vou falar pra vocês se tava tão ruim assim não, mas A gente tá jogando um jogaço aqui, um gráfico muito bonito mesmo no alto, tá? Eu sei que no alto a gente não vai conseguir nessa resolução, galera Você tá vendo que já caiu, caiu pra 25, 24, meu amigo Bom, assim é muito complicado de tá jogando Vamos trocar então Vamos colocar no médio, tá? Ainda em Full HD Não, não tá em Full HD isso aqui, cara Uai, 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 uai 1200, cara Uai, 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 eu não tô entendendo, cara Não entendi nada, guys O que aconteceu aqui não tava em Full HD Tava em 1200 a resolução Maravilha, né? Beleza, né? Não vou falar nada Bom, a gente vamos jogar assim no alto mesmo Não sei por que diabos tava em 1200 Mas vamos ver se agora Ele consegue segurar aí no alto, tá? Vamos que vamos 36 FPS Vamos dar uma andadinha aqui na No mundo livre do game, né? Depois a gente vai fazer uma corridinha aí Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, tá? Mas, pelo jeito, agora Tá tranquilo Vamos pra uma parte Que tem uma iluminação melhor, basicamente, né? Ô, filhão Que nem passa por cima mesmo Que nem não tem dó não Aqui a gente quer ver o desempenho cair, meu querido A gente quer ver a treta Ó, essa parte aqui, ó Essa parte aqui debaixo da ponte Deu uma quedinha aqui, cara Talvez, ó Passa no meio das sombras ali Essa partezinha aqui Eu acho que é bom pra gente tá testando, cara Vamos ver aqui De novo Vamos passar aqui debaixo da ponte É, realmente, cara Essa parte tem muito sombreamento ali De iluminação Vamos tentar trocar, então, pro Pro médio aqui Bom, basicamente, algumas partes Tava segurando tranquilo, né? Vamos ver agora no médio Como ele se comporta Tô testando as várias configurações aqui pra vocês Até mesmo vou testar no baixo Pra ver como ela segura Porque muita gente pede, né? Os testes de Todas as formas possíveis, né? Então, eu vou tá Tentando trazer pra vocês aí De uma forma melhor Vamos ver agora se vai cair Ele segurou os 30 frames, galera Ele segurou os 30 frames aqui Vamos testar de novo É, ele caiu pra mim de 6 agora Mas, essa partezinha aqui tá Tá trolando, né, galera? Tá trolando pra caramba Vai ter partes que eu acho que vai pesar mais ainda A não ser essa, né? Não será só essa, basicamente Mas, naquela partezinha da poncha ali Tava hardcore, hein? Mas, a maioria do tempo, galera Fica legal, viu? Até no alto Daria pra gente jogar, beleza? Testando no médio aqui Mas, pra ver se Se tem uma performance maior Mas, eu não vi tanta coisa, não Do alto pro médio Eu não vi Tanta performance E o gráfico tá muito bonito, tá? Falar pra vocês que Tá top demais Esses efeitos de iluminação Sai da frente, meu querido Esses efeitos de iluminação Que tá muito da hora, viu? Vamos colocar um pouquinho no baixo Só pra ver se ele Até que ele Até onde ele vai aqui, né, galera? Vamos Trocar aqui pro baixo Automático, não Baixo Vamos aplicar as configurações Aqui E, ó, no baixo Dá pra vocês que a gente tem um ganho De FPS aí Por menos de uns 10 frames O game continua bonitão Ah, agora o carro tá quebrando? Parece que antes não quebrava Maravilha Eu adoro quando regaça o carro assim, velho Bom, aqui no baixo, galera Tá bom Desempenho em 56 FPS O jogo não fica feio, tá? Porque vocês lembram que o Assassin's Creed Origins Eu coloquei tudo no baixo, sabe? Textura Tudo que eu tinha que colocar E o jogo ficou muito feio de textura, tá? Aqui no baixo O anti-elise tá muito escroto Vamos tentar fazer o seguinte Vamos botar um FXA Não, filho Não é crédito, rapaz É um negócio certo, hein? Por favor Eu tirei o áudio das músicas, tá, galera? Pra não dar strike também, né? Porque você sabe como é que é, né? Vamos aqui em alto Tem como colocar personalizado? Isso, garoto, ó Ah, eu acho que o anti-elise já tá no baixo, né? Tem um SSAU também, né? Vamos ver aqui O anti-elise tá no FXA já Vamos tentar colocar no TXA E deixar tudo no baixo mesmo Vamos deixar esse oclusão de ambiente ligado aqui Beleza? Vamos deixar ela ligada aí E vamos testar assim Com o TXA adiante eles, hein? Deu uma certa melhorada no serrilhado, né? De qualquer forma, deu uma certa melhorada Mas ainda existe, né? As sombras estão bem, bem, tipo Feias, né? Não tá das piores, mas tá um pouco feio Mas A gente deu uma melhorada no serrilhado com o TXA aqui E rodando com tudo no baixo Tá com desempenho muito legal mesmo, tá? Muito legal Probalho em tudo aqui, meu querido Ó, aqui a gente faz isso aqui, cara Aqui não tem Não tem pra ninguém, não Eu tenho que passar essas Passar esses eventos aí no meio da pista Rapaz, eu sou muito bom pra dirigir Vocês já viram aqui, né? Porque aqui a gente Parece... Como chama aquele... Aquele jogo flat-out aqui, filho A gente vai bagaçando Não tem que nem de fire speed Mas, ó, galera, ó Sinceramente no baixo ficou bem bonito até, tá? Bem bonito mesmo Com o TXA a gente Deu uma melhorada no anti-alice E algumas coisas de sombra Essas coisas, né? A gente não vai conseguir mudar muito Mas, ó, pode ver que tá show de bola, tá? Tá show de bola mesmo Agora, vamos trocar pro alto Novamente, né? Vamos testando com vocês aqui, tá, galerinha? Vamos colocar aqui na qualidade alta Beleza, a gente já tem uma melhora gráfica Muito boa também Mas só que o frame rate já tá na casa dos 30, né? Você viu naquela parte que eu passei debaixo da ponte Tinha caído o FPS, mas Ela tá segurando bem, sim, tá? O TX760 Vocês vão conseguir jogar o jogo no baixo tranquilo É, pegando até 50 FPS aí algumas vezes No alto também você vai jogar tranquilo Mas eu não sei Até que ponto, né? Que a gente pode tá a 30 Deixa eu ver onde tá essa corrida aqui Agora a gente tá fazendo ela aqui Porque quando tem mais carros, né? A coisa é outra, né, galera? Pra cá, meu querido Ó, você viu? 29 FPS aí, tá? Mas como eu disse pra vocês A gente tá no alto A gente já tá exigindo muito dela, tá? Mas ela tá segurando Tá segurando bem Vamos só fazer aquela corridinha ali No ultra eu acho que seria impossível, né? A gente tá jogando, mas A gente pode até que dar uma testada aí, né? Mas vamos pra corrida aqui Só pra Ficar no grau Meu carro já tá uma bagaceira, né? Maravilha Ó, essa parte da ponte também, ó Caiu bastante frame rate Vamos lá então iniciar a corridinha aqui É aqui, né, meu querido? É aqui mesmo Vamos iniciar aqui então Que são imagens in-game ainda, tá? Ou não, não É cutscene Deixa eu pular a cutscene Porque a City for Speed também é cheia das graças, né? De dar strike, né? Mas tudo bem Vamos lá então Configuração no auto e o flow HD Vamos ver como ela segura aí Tá na casa dos 30 já Pelo que eu estou vendo aqui Não vai ser muito bom, né? Porque a gente tá vendo Os efeitos de iluminação Cai demais o FPS, tá? Cai demais Vamos trocar aqui então Pro médio mesmo, galerinha Vamos ver se assim ele segura Eu acho que o mais ideal mesmo Se você quiser uma experiência Tipo de mais frame Seria no baixo aí Colocando um TXA Pra melhorar o anti-ail Pra não ficar tão serrilhado assim, tá? Já iria resolver parte do problema Que nem eu vou fazer agora Vamos testar aqui de novo Na configuração No baixo Deixa eu aqui personalizado Baixo Baixa A gente pode até tirar O conclusão de ambiente Mas eu não vou tirar isso não Vou deixar ligado mesmo TXA ligado Média, baixo Vamos ver se no baixo Ele segura aí A casa dos 30 Até o final aqui Vamos lá Posso perder Mas eu vou testar Eu até que gostei desse Need for Speed, galera Porque tem uma historinha Envolvida aí, né Eu acho legal Não ser só um jogo De corrida assim, sabe Tô indo bem Tô indo bem aqui Nossa, filho Você não enxerga, né Eu acho que é preciso De um óculos Pra ver o carro Na tua frente Tô focado, cara Mas os caras brotam, né Meu querido É foda, né Os caras brotam Do além aqui Nossa, bateu, filhão Os caras estão dando Jogo de corpo ali Eu vou entrar no meio Ah, meu querido Você vai sair Da minha frente Agora Os caras estão na cola Aqui, guys E pra vocês verem No baixo Aqui tá segurando A casa dos 30 Tranquilo, tá Chega quase caindo Aí Mas tá segurando Tá segurando aí Então tá bem na fita Tá bem na fita Então ganhão Belezeira Mas galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Deu pra vocês Verem um pouquinho Do desempenho aqui Do Need for Speed Payback Na GTX 760 Então é uma configuração Que eu acho ideal Pra vocês aí Colocar no baixo Ligar o ante eles E vocês preferirem, tá E rodar em Full HD Tranquilo e calmo Assim nos 30 frames Beleza Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Pra ajudar E até a próxima Fala um abraço Valeu